Sai do chão! Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan Eva falou, eu sou tiente, eu sou sua fã Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan No paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu e deu pra ele uma maçã Cadê as suas mãos, a galera que não cansou? Joga lá em cima e vem! Todo mundo tá maluco Todo mundo tá lelé da clica, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Joga a mão pra cima e sai do chão, sai do chão Assim tá lindo! Vem! Diz! Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão pirou, pirou, ficou tan-tan-tan-tan Eva falou, eu sou tiente, eu sou sua fã Do paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu e deu pra ele uma maçã Eu quero ver as suas mãos, a galera Joga lá em cima e sai do chão Todo mundo tá maluco Todo mundo tá lelé da clica, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Joga a mão pra cima e sai do chão, sai do chão Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão pirou, ficou tan-tan-tan Eva falou, eu sou tiente, eu sou sua fã Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, virou, ficou tã-tã-tã-tã No paraíso, um belo dia de manhã Reba, comeu, comeu e deu pra ele uma maçã Adão virou, virou, ficou tã-tã-tã-tã Vem no reggae comigo e diz aí Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Lelé da Cucavel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Lelé da Cucavel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco Lelé da Cucavel Lelé da Cucavel Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém O reggae me dá saudade de quem me beijou E agora está tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor Me disse que eu era alguém pra vida inteira Solta essa voz e diz aí Como se fosse flor Assim tá lindo Como se fosse flor E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor Como se fosse flor Como se fosse flor E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor é brincadeira Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem no peito de quem amou alguém O reggae me dá saudade de quem me beijou E agora está tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor Me disse que eu era alguém pra vida inteira Solta essa voz Como se fosse flor Como se fosse flor Diz aí E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor Como se fosse flor Como se fosse flor E nesse reggae eu vou E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira E nesse reggae eu vou Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira Como se fosse flor Assim que morrer de amor é brincadeira Assim tá lindo Como se fosse flor Porque morrer de amor é brincadeira E nesse reggae eu vou E nesse reggae eu vou Especio Que morrer de amor é brincadeira Então é só